Olá, meus caros. Eu gostaria agora de falar um pouquinho com vocês sobre quem são aquelas empresas que estão obrigadas à utilização do equipamento emissor de cupom fiscal, o ECF. Nós já falamos em outro material que existem três tipos diferentes de ECF, mas existe uma única regra para a obrigação de utilização. Já vem de muito tempo a tese de que todas as empresas varejistas deviam utilizar o equipamento emissor de cupom fiscal, mas isso virou regra, virou lei no ano de 1997. Uma lei federal determinou que todos os estabelecimentos varejistas, ou seja, aqueles que vendem diretamente ao consumidor e que vendem produtos, mercadorias ou serviços, estão obrigadas à utilização do emissor de cupom fiscal. Então, como regra geral, todas as lojas são obrigadas a ter um equipamento emissor de cupom fiscal, um ECF. Existem algumas exceções a essa regra, basicamente as exceções estão concentradas naquelas empresas que têm um faturamento anual menor do que 120 mil reais. Então, se você tem uma loja que fatura mais do que 120 mil reais por ano, você está obrigado a ter algum dos três tipos de equipamento emissor de cupom fiscal dentro do seu estabelecimento. Bom, aí alguém vai perguntar o seguinte, mas eu estou abrindo a minha loja agora, estou iniciando as minhas atividades. Eu só não sou obrigado a emitir o cupom fiscal, né? A ter um equipamento emissor de cupom fiscal. A coisa é assim, então. Como a regra define que quem fatura menos do que 120 mil está dispensado e quem fatura mais do que 120 mil está obrigado a ter o equipamento emissor de cupom fiscal, você deveria, em princípio, fazer uma projeção do quanto você espera vender nos próximos 12 meses e definir a partir disso se esse valor será maior ou menor do que os 120 mil e se posicionar entre as empresas obrigadas ou dispensadas de ter um equipamento emissor de cupom fiscal. Na dúvida, é claro que você pode simplesmente não ter o equipamento emissor de cupom fiscal e, ao completar 120 mil reais de faturamento dentro de um período de 12 meses, você imediatamente vai ter que providenciar um. Então, em resumo, ou você, sabendo que vai faturar mais do que 120 mil, já providencia desde logo, logo na abertura da sua empresa o equipamento emissor de cupom fiscal, ou você trabalha sem o equipamento até que você se enquadre na regra de faturar mais do que 120 mil por ano e aí sim ser obrigado a ter o equipamento. É claro que é importante lembrar que o equipamento ele tem uma finalidade fiscal, mas ele também tem uma finalidade administrativa. Na medida em que você tem um equipamento emissor de cupom fiscal, você tem mais agilidade no atendimento do cliente no momento em que ele está efetuando o pagamento e tem outros controles de estoque, de valores de venda, enfim, você vai ter outras informações. Então, é útil dizer que mesmo os estabelecimentos dispensados de ter o equipamento emissor de cupom fiscal podem tê-lo se quiser. Então, a empresa dispensada ela não é proibida de ter, ela simplesmente não é obrigada. Muito obrigado.